Dá pra tirar as tábuas? Não dá não Não dá galera, a gente já tá no ó Tamo conseguindo, tamo chegando Galera, lembrando Quem se inscreveu aí no canal Apareceu aí na telinha, então Quem quiser aparecer aí na telinha É só se inscrever aí Quem não for inscrito, né? Ai... Esse cara vai pular em mim, não Agora eu tô com medo Esses caras, parado, uma primeira veia com a faca No meio, aí ela não se mexia Aí de repente o cara que tava Deitado, levanta e... Pumba! Ai gente, o poço, o poço Vocês se lembram do poço na demo, né? Quem assistiu a demo Eu segui e vem uma lingona e me puxa Nada a comentar Ai pilha, pilha Nada a comentar mesmo Mas é muito whatever, tipo Não, what the fuck Tipo, a língua vem e puxa Whatever Eu adigo um banho dos inglês, gente Whatever Eu vou ter que ir no poço Vamos lá, né, gente Ó, não vou levar susto O que que é? Wars to satan... Wars é tipo rezar Não, pray É orar, rezar Wars Gente, pera aí, calma aí Eu vou pesquisar isso aqui agora Não, me fala Wars O Google é tradutor aberto É com esse? É E Wars? Vamos ver a tradução aqui Madrogoas, biscates, perverter, vaca O que? O que? O que? Espera aí, vamos translate do Google, gente Eu nunca vi essa palavra na minha vida Wars Se chegar a 80 likes, o Odin joga os jogos imortais Tá quase Tipo, é Wars é como se for prostituta Então, prostituta de satan O que? Vai, lingona, me puxa Que eu já sabia que você ia vir me sugar A gente sabe que o tratamento do jogo foi mais ou menos por como foi na demo Foi perto do final que a gente... Não, lá pela metade que a gente foi puxado pela lingona Então eu não sei, né? Eu não sei nada mais Isso aqui vai cair quando a gente tiver Por favor, Blake Vai cair, vai cair, vai cair Caiu Vai cair, vai cair Quando eu virar Vai cair quando eu virar Vai cair, vai cair, vai cair Caiu Caiu Glória Gente, vamos apontar no globo Brasil, olha em nós Não sei, mas... Eu sei que eu tô feliz que tem luz Gente, na demo Se eu tava com isso aqui ativo Eu vi um fantasma passando Merda Já chegou Alguém se inscreveu Silva Helena Lucas Anelli Seja bem-vindo aqui ao canal E... Vamos voltar ao jogo Alguém também seja bem-vindo aí Não sei quem foi Se eu ficar pausando pra ver sempre Se eu ficar pausando pra ver sempre Vocês escutaram a risada? A do mal? A risada do mal? Maligna? Eu esqueci Pelo amor de... Ai que susto! Deu um barulho aqui No fone Parecia muito em casa Você deixou a inscrição privada Ninja das Adagas Aí não aparece É, a inscrição tem que ser pública Vem que eu tô fervendo Vem que eu tô morrendo Ninja das Adagas Falou que no banheiro tem pilha, Dino No banheiro? Banheiro? Onde banheiro? Das meninas Das meninas Eu acho que eu tenho noção Que vai ter lá Carambinha Vai ter uma coisa pra girar aqui Eu também acho Tem uma coisa pra girar Você sabe? Tavam falando Aguaria É, então... O que? Eu acho que eu tenho Boa Não vou falar Tem que ser legal Me lembro do que Vai pular o palhaço na minha cara? Por que não, né? Why not? Why not? Pilha Tá, gente Eu sei que em um momento ali Vai vir o bicho Aqui Quando eu olhar pra trás O bicho vai estar ali E eu só esperava Um susto Não, o bicho não veio Eu acho que eu tenho que tentar abrir essa porta É Aí, ele dá risada Quando eu olhar pra trás Agora sim Agora sim Peraí Peraí Tira um fone Cadê o bicho? E foi Ele carrega essa merda aqui Bicho piruleta Tá emperrado Eu só esperava Esse bicho me dá um susto E eu morrer na escada Vai dar susto E eu não tinha tanto medo Que eu vou estar Me cagando bem aqui Ah, o canal O canal do Nunes Falou que ama seu canal Adin Nunes Tá, onde eu vou, gente? Vamos correr O cara só fala Nunes Tá bom Ai, passou Passou a bruxa Jessica Jessica Quer ver Fechar na minha cara Não, não fechou Ai, gente Tá diferente da demo Tá diferente da demo O bicho não pulou lá em mim Mas eu não duvido ele não pular É, perguntar O Augusto contou Edinho, por que vai parar com o Far Cry 3? Ele dava muito trabalho, gente Além de gravar o Far Cry 3 É, levar muito tempo A edição Eu tentava fazer algo Pra ficar bem bom Só que não tinha um rendimento muito bom Aí não valeu o esforço Tá, não tem neve Gente, pelo amor da Sandra Venha, bicho Ai, fechou O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? TV, 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 TV Ah, não voltou Tem que gravar Tem que gravar Eu morri umas duas vezes, Ana Desde que Você se foi Além das outras duas Ai, a Jess A Jess se enforcou Olha a sombra do fantasma ali em cima Olha a lingona Isso aqui parece aqueles demônios É, como que é? É chinês Sabe, gente? Tipo Samara Essas coisas assim Que nem a demo Pelo amor de Deus Igualzinho Vai até botar o Não me mate Mãe, cai escada Nazaré 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 Aí é a hora do milharal de novo Pelo amor Morri 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 Gente, eu não entendi essa morte Eu tinha que passar por ali Ah, não tão junto, né Edinho Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Onde eu vou? Oi Tudo bom com ti? Se o Vinan não fazer o flash Eu faço o isolation de novo, gente Aí você me quebra, né? Sai daqui, jurupinga Ai, tem um buraco Verdade, gente Eu tô com medo Sai daqui Sai daqui Pirugo Ai, gente O Pirugo O Pirugo tá detrás de mim O Piranguinho O Pirungão Sai daqui, meu irmão Caneca Caneca Canbombom Pronto, eu tô indo Ah, tá É o buraco certo Eu tava indo errado O jogo me guiou Ai Vai Ai, 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 ai Eu quero estar detrás de mim Jogo sertânico Gente, vamos bater sem likes aí Tá quase Ai, eu posso? Solta eu, filha da mãe Tá cheio de cara Tá cheio de cara Tá cheio de cara aqui Fecha a porta Ai, tô mais Tô mais livre Tô mais livre Fiquem aí Salvou Ai, estão tentando quebrar o treco Eles vão quebrar aquilo lá Eles são doidos Esse jogo aqui Não levante Esse jogo nem dá medo Ah, não Tá bom Ah, eu vou morrer There you are Assistir gritos sem likes O grito é insano Ah, não A cada grito um like Ah, tá Por que tá com 95? Caramba, gente O like Tanto grito Ai, dá pra empurrar? Vai empurrar isso aqui Pô, pra mim tá 93 aqui Quanto que tá isso? 97 98 não Pô, isso aqui não dá pra sair Eu me tranquei Não, não esqueceu do like 29 likes Vamos trabalhar no 29 Eu vou tirar o celular Ai, gente O like não conta Tem que 61 Ah, não, nem vem Não, meu like não conta, ué Contou sim Tá, eu só não conta Eu dei dois likes Vai, cadê? Uh, fecha Ai, meu Deus Acho que não vai passar De 98 não para Ah, vai sim Lá vai Tá, o cara tá subindo as caras É, vai ter a minha noite, gente Olha lá Eu falei 200 likes Você não vira errado Não, não, nem vem É 100, nem vem Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Esses por um, guazê Gente, vamos criar 100 contas Aí, vamos fazer meta de mil Cada um cria 100 contas 99 Ai 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 Fecha, caramba Fecha aqui a torre Fecha tudo Cada grito, dedinho É um like, né Ah, não É de um parque de gritar Pelo amor de Deus Tá acabando Você vai acabar comigo Não entrarás Não passarás Não passarás Ah Acabou Cadê no 29 Não, tem que ser 101 101, 101 Deu um grito aí Só pra Travou Ah, tá isso aí Tem que ser 101 Os cara Os cara Entorta a porta, hein Meu like O cara tem 15 contas Tem que ser O cara tem 15 Ô, zumbi Se inscreve com as 15 contas Ajuda bastante Deu 100 Tá gravado, gente Você tá salvo Ai, pelo amor de Deus Empurra essa caramba Empurra essa caramba Vai, caramba Edinho Oi O Biro pediu salve Salve pra você, Biro Me salva agora Que o satanás Tá detrás de mim Acho que foi o like dele Ah, não Ai É a Mia É a Mia Eu tô no Resident Evil Agora Não, eu vi não Foi, foi E galera Quando acabar Outlast 2 No canal Que vai passar Toda sexta-feira Vai voltar Em Isolation Tá marcado aqui Tá, então Mas se Obviamente Só se tiver no Canal do Vinão Outlast 1 Aquela mulher vai levantar Faz promessa Ai, gente Ela parece o capeta Salva, jogo Salva, salva Pilha Eu tô me afundando Cada vez mais Num Tá ficando Eu tô lá de dinheiro Que isso Gente, o pessoal Morre tudo aqui Pensa eu cair ali Ah, o pessoal Vai tentar fugir E cai lá Ó Que merda Tô lá que não conta Vinão Mas já não contamos Eu tô sentindo Ai, Jesus Ai, meu Deus Tu vê se você tem fluido Eu tô aqui atrás de mim Não Vinão, não morra Ai, eu sei que tava caindo Deus sabe o que eu fiz E ele força meus olhos Gente, uma coisa que eu quero tanto É ouvir o Vinão Jogando Outlast Falando muito sério Muito Silent Hill Silent Hill É capeta também Ai, eu não vou jogar isso Mas eu recomendo você jogar Outlast primeiro É Outlast É, Outlast Esse Silent Hill PT que ia sair Pena que a Konami Não vai mais fazer o jogo Vamos criar mais 50 contas aí Aqui Aqui Tem uma porta Fechada Ainda bem Que isso, gente Que que é? Ah, mas lembrando Você ia morrer 10 vezes Ele comeu Verdade, Augusto Não, verdade não Eu não falei Já tá com 5 mortes Eu também não falei que ia jogar Outlast Não, você falou Eu não falei nada Ah, eles estão na casa Tô na casa nada Fião Tô na casa não Eles estão lá em cima Ah, pelo amor deus Esqueci os seus gps Então, hoje é dia de arriscar Se chegar a 150 likes Eu jogo Outlast E quando acabar a série do Flash Eu jogo Slend the Arise Agora eu quero ver O que? Vai te usar Eu falei que tipo Se chegar a 150 likes Além de jogar Outlast Quando acabar a série do Flash Eu vou jogar Slend the Arise Peguei, olha não Pegou não Pegou não Slend the Arise Você vai fazer também? O que é isso? Pô, se chegar a 150 likes É hoje que eu vou acabar com a minha vida Gente, eu não sei onde eu tô me enfiando Garfinho, garfão Sai daqui do meu pulmão Eu tô no caminho certo, gente Se um garfo enfiou no chão É o caminho certo Vocês saberão Ai, Sandra Quebra o chão Quebra o chão É chão É o pato É o pato É o pato É o pato É o chão E vai pra o chão Ui Que é isso? Eu tô me tentando Zotanando Sai daqui Zadronomo Abaixa, caramba Você tem que ir, cara Bugou ali O cara não sabia o que fazer Recupera Os caras não vão entrar pelaquela beirada, né Não, não entraram pela beirada Gente, o que foi isso? Tem nada debaixo da cama? Tem gás aqui Ah, é por causa da bíblia Gol, bíblia Ah, eu tô muito feado, mano O que eu faço na minha vida? Será que chega 150 até meia-noite? Chega Ó, galera Se alguém se inscreveu no canal agora há pouco E não apareceu na tela Avisa que às vezes deu um bug E eu tenho que arrumar Mas Provavelmente Não deu bug Esse é o padre É o padre louco Eu tô acabando com a minha vida Por quê? Ah, porque ele tá dizendo que vai jogar tal coisa Tal coisa Ah, gente, eu acho que eu tô dando voltas Ai, não Tá morto, tá morto Não tá vivo Pilha Tem não Deixa eu ver meus bolsos A capela tem que estar clara Tá, peraí Onde tem o que? Vá até a capela Pelo amor de Deus Capela de novo Eu odeio capela Porque Todo outro leste Eu tenho que ir numa capela Daqui a pouco eu perco a câmera, gente Aí sim eu tô ferrado Tá É Não tenha medo Você está indo para o céu Que? Que? Caralhos Foi isso Eu tô enloque... Peraí O satanás tá ali, gente Deus do céu Eu tô ficando louco Esse jogo tá me deixando louco Eu não tô em sanidade mental Pra Pra aguentar, não Eu também não Começa a falar sozinho de novo Eu vou ter que sair pela janelinha Tô vendo tudo Ai, objetivo Os filhos não devem ter mesmo seu trabalho Mas celebrá-lo como uma garantia De entrar no paraíso Lembre-se Não há dor no paraíso Tá Projeto Desenhe anjos Quem poderia ser o inimigo Participe Tá Objetivo deu novo, né? Vá até a capela Não Não deu objetivo novo, não Por exemplo Mas eu tô vendo que eu vou ter que sair Vazando pela... Vamos sair já Ai, tá Não escorre... Escorrega Merda Cura, cura, cura Ah, gente Era bom que no... No Outlast 1 tinha, né? O cara quebrava o dedo E daí ele fazia... Ah, não Isso é no Far Cry Tô viajando Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui O que vocês estão vendo é um saci Mais um papel Mamãe, a senhorita Carson Disse que eu não podia Não podia Dizer que eles vai fazer Mas não disse que eu não podia Inscrever Então, por favor Não deixe eles me matar Eu amo você Eu amo o papai Tá bom É a Juliana que escreveu, hein? Gente, vocês estão aí? Será que não? Ah, rapaz Vocês me assustaram Eu fui ver até o negócio Anjo, eu acabei de acabar com a minha vida Ok, que horror Eu acabei de falar o seguinte Você só... Eu tô... É... 200 likes Você faz uma semana do quê? 200 likes Uma semana de estrangeiro de terror Que isso? De domingo e até sábado Ah, aqui Vamos subir Gente, vamos chegar aí 200 likes Ore comigo É o capeta Ah, a mulher tá vindo Você não possui baterias? Você tá brincando muito comigo Gente, eu tô do outro lado Do inferno É um problema Eu preciso entrar numa casa Ah, alguém se inscreveu Que susto Eu nem tô com medo Imagina Se eu estivesse A bateria da câmera acabou Eu tô no breu Breu, breu, breu Oh, meu Deus Sinto muito por ter ofendido o profeta E eu desejo esses pecados Porque eu me ofendi Meu Deus Que é bom Eu mereço meu amor Tá, 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 tá Então aqui eu vou usar Pra dar um olá em alguém Edinho vai ter História de terror Não, gente Não vai ter história de terror, não Pro jogo ser longo Não dá tempo Então É bom a gente focar no jogo mesmo Edinho joga o coleste Ah, gente Esse jogo não, hein Tá, tá, tá Tchau, tchau Tchau, tchau